Nesse dia, que é um dia que com certeza não é fácil pra ninguém. Eu digo isso pra todo o estado de Goiás. Desde as 10 horas da manhã, o horário que começou o velório aqui nesse cemitério, a nossa equipe, as nossas equipes, acompanham. E essa proximidade com a família, esse momento em que a gente se aproxima pra juntos sentir essa dor, é impossível não se emocionar. A gente acompanhou tudo isso, o enterro aconteceu agora há pouco, houve um pequeno atraso por causa da chuva, mas é como a gente viu. Foi um velório cheio de homenagens, um velório onde os filhos quiseram mais agradecer por aquilo que o seu Francisco representou. Eu tô inclusive aqui ao lado do seu João Reis, Silvia, porque o seu João Reis acompanhou durante todo esse tempo, né, do lado da família, esse momento de saúde delicado que o seu Francisco já havia enfrentado há um bom tempo e hoje, principalmente, um momento de muita dor que o senhor revive, de novo sendo tão próximo da família, né, seu João? Boa noite e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, boa noite, Silvia. Silvia, desculpa aí a gente não poder ter ido aí porque teve atraso aqui, né, no sepultamento, e agora que terminou e eu tinha falado pra você que eu iria aí no estúdio, né, mas infelizmente não deu pra ir e foram dias difíceis, né, eu tenho participado porque eu tô sempre junto com o Emanuel, Emanuel que faz tudo, toma conta de tudo e aí a gente tem passado momentos muito difíceis e eu acho que o seu Francisco, ele descansou, ele descansou porque ele tava vivendo um momento muito difícil na vida e não dava pra gente ser tão egoísta de querer que ele continuasse vivendo da forma que tava vivendo. Agora, seu João, a gente também, eu conversei agora com os filhos, agora há pouco, eles falaram desse privilégio de poder ter convivido durante esse período de pandemia com o seu Francisco lá na fazenda, seu Francisco, ele foi levado lá por uma questão de proteção também, mas o próprio Zezé, hoje falando conosco, ele disse assim, o tanto que Deus é bom, porque durante esse período eu pude estar mais perto do meu pai e pude curtir um pouco mais do meu pai aquilo que eu não conseguia por causa das agendas, por causa dos shows. É um momento que foi difícil pra todos nós, né, porque parou tudo, né, mas, por outro lado, é isso que você tá falando, né, a gente teve mais tempo de estar com a família, de estar com os amigos, né, mais próximos, porque a gente também não pode estar saindo, né, e aí essa parada fez com que a família se aproximasse mais, né, e o Zezé foi muito feliz de ter levado o seu Francisco lá pra fazenda, porque lá ele pôde curtir junto com ele lá, né, talvez, né, os últimos períodos, né, que ele pôde estar bem, né, porque ele tava bem quando tava na fazenda, né, e depois quando voltou, que já foi hospitalizado, aí já não conseguiu mais estar junto com os filhos, então o Zezé aproveitou muito e isso foi muito importante pra ele, eu tenho certeza disso. Eu vou pedir mais uma vez, Silvia, pra nossa produção encher a tela com esse momento, esse momento que a gente tá mostrando aí do outro lado do vídeo, que foi um momento que foi impossível não se emocionar, Silvia tava aqui, a gente tava um do lado do outro, eu percebi, Silvia, que foi difícil pra você, como foi difícil pra todo mundo, principalmente pra família, a dona Helena se emocionou bastante, todos os filhos, todos os amigos, as pessoas mais próximas, e essa é uma imagem que realmente representa muito, por quê? De Paulo e Paulino, entram cantando essa música com o apoio do filho, tocando ali sua sanfona, e assim, o Zezé, até o próprio Zezé, teve dificuldade pra poder terminar essa homenagem pro pai, porque imagina você, ele que tava tão próximo, ele que tava ali diretamente ligado sempre, mas é realmente uma imagem muito bonita, é realmente um momento que fica marcado, não é, seu João? Ali, nesse momento aí, eu acho que não teve ninguém dentro do senhor. todas as pessoas que estavam ali naquele momento choraram, porque é muito bonito, né, a música tem uma importância muito grande na vida da gente, e ele mostrou, né, a importância que o seu Francisco tem pra música, mesmo não tendo sido um artista, um cantor, mas ele fez muito pela música, que esse legado vai ficar pra sempre na história do Brasil. Silvia, eu sei que a gente tem um delay aí um pouco grande, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar pra você aí, minha irmã, se você tiver alguma pergunta pro seu João, por que, é que eu quero que você participe também, Silvia, porque assim, o seu João, todo mundo sabe, viveu um momento, eu acho que acredito que o momento mais difícil da vida dele, que foi quando ele perdeu o filho dele, que também tá enterrado aqui, e assim, o seu João nesse momento se mostra um homem muito forte, de tá apoiando os amigos, de tá aqui inclusive desde a madrugada, ajudando a família sem dormir, cansado, Silvia, se você quiser participar, minha querida, pode ficar à vontade, eu repasso a pergunta aqui pro seu João. Fred, eu queria dizer o seguinte, na verdade uma pergunta, porque os médicos já tinham, né, vinham aos poucos informando a família, sobre a despedida, né gente, que é uma coisa difícil, mas que tem que ser feita, e eu queria que ele me contasse os últimos passos em que a família recebe a informação, porque eu sei que ele ajudou mais o filho, do seu Francisco, né, o Emanuel, pra poder organizar as coisas todas, a questão de velório e tudo, como é que funcionou ali os minutos finais, né, do seu Francisco, mas pra família receber essa informação, porque a dona Helena só recebeu a informação hoje, porque teve que ter todo um preparo, porque era um choque muito grande, eu queria que ele contasse isso pra gente, Fred. Oi, Silvia, então, é, quando nós recebemos a notícia, que o Emanuel me ligou, aí ele não queria, né, que falasse pra ninguém, porque, ele não queria que a mãe dele soubesse, então aí a gente veio, aqui, né, pro cemitério, pra resolver todas as, as questões, né, que tem, né, questões de, de velório e tudo, é, mas ele tava assim, até então tava tranquilo, assim, é lógico, né, muito triste, mas, é, um pouco aliviado, porque a gente tava vendo que, que o sofrimento do seu Francisco era muito grande, eu estive lá no sábado, é, é, visitei ele no sábado, e, realmente, assim, aí, quando a gente vê, uma pessoa nas condições que ele tava, a gente fica, até pensar, será que compensa, a pessoa tá vivendo daquela forma, né, até falei com o Emanuel, porque, assim, é, 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 a gente querer que a, que a pessoa esteja, né, do lado da gente, mas sofrendo daquele tanto, então, assim, foram, momentos muito difíceis, né, eu estava junto com o Emanuel, com a esposa dele, o Felipe também estava aqui, e aí, fomos pra casa já de madrugada, e já deixando tudo preparado, né, aí que foi avisando as pessoas, foi, foi avisando os familiares, mas foram momentos muito difíceis pra todos nós. É, Silvio, e a gente acompanhou, inclusive, agora há pouco, quando esse corpo, ele foi levado ali, né, pra parte do enterro, onde toda a família acompanhou também, e, assim, realmente, um momento muito complicado, muito difícil, todo mundo sendo apoiado, recebendo esse apoio de parênteses e também de amigos, e nós vamos continuar acompanhando, daqui a pouco a gente volta, Silvio.